Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Pessoal bacana da TV Sol de Indaiatuba e toda a região. Nós estamos chegando aí em Ilhas Falso, Cardeal, Montemor, Itupé, Vassalto, aqui pro lado de Campinas. O nosso sinal tá muito bom no 48.1 UHF. Mas, por conforto, se você não pode nos ver a partir da meio-dia, porque a nossa programação começa a meio-dia, nós transmitimos 24 horas por dia, a TV Brasil do Governo Federal. Uma televisão que trata relativamente a educação e cultura e também com informações do Governo Federal, que todo dia tem notícias do Governo Federal. E nós interrompemos a programação da TV Brasil ao meio-dia e às sete da noite. Durante uma hora e meia, nós fazemos a nossa programação local. O Jornal da TV Sol, que dá informações sobre o que interessa para Indaiatuba e o que é de Indaiatuba. O que é importante para quem mora em Indaiatuba. A mesma coisa à noite. E começa com o Jornal da TV Sol, depois vem o Shop Sol, que passa notícias do Brasil e do mundo com aqueles apoiadores da nossa fundação. que aqui é uma entidade sem fins lucrativos, é uma fundação. E depois o nosso Papo Sol. E o nosso Papo Sol traz aqui muita gente séria, muita gente dedicada e muita gente descontraída e bacana. E hoje está um bacana aqui. Tudo bem, Josimar Aparecido Martins? Grande José. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Que beleza você aqui na bancada do Papo Sol. Eu agradeço o convite, né, Zé? Como se eu estou à altura de participar desse programa seu. Você tem tanta história para contar, mas nós vamos começar do começo. O pai do Jôce, aliás, você tem o apelido de Patinho, né? Falar em Josimar, ninguém vai saber direito quem é, né? Por que Patinho, hein? O Patinho é uma história do Randolfo. Ah, é? O Randolfo tinha uma garota que gostava de mim na época e eu, o cara tímido como eu sou, eu tinha vergonha de conversar com ela. Ah, é? Aí o pessoal, vai lá, ela é quando você é pato, conversa com ela. E eu virei o Patinho. Ah, você virou o Patinho porque o pessoal fala que era pato, era meio envergonhado. Envergonhado, justamente. Depois você perdeu a vergonha de vez? Não, continua um cara tímido, Zé. É? Ah, dá para acreditar numa conversa dessa? E o apelido ficou, é um apelido carinhoso. Ah, em função de... é um apelido carinhoso, simpático, bacana. Simpático, pegou, a coisa pegou. E você absorveu, porque tem gente que é meio refratário o apelido e não usa o apelido, mas você usa, né? Ou seja, a gente vê as coisas assim como... a pessoa fala, Patinho, não com alguma maldade, mas... Não, aliás, nem sabe por quê. Agora é o que você está contando aí, por causa da sua timidez. E tem muitas pessoas, inclusive, que guardam. Mas você é um bom vendedor. O seu João, o seu pai, o João Martins... João Rodrigues Martins. João Rodrigues Martins. Rodrigues Martins ou Martins Rodrigues? João Rodrigues Martins. O João Rodrigues Martins era um bom vendedor. Sim, sim. Era um cara bom de comércio, bom de bola, e você também é. Meu pai começou comércio nas pernambucanas, como vendedor. Ah, vendedor na pernambucana. Ele foi vendedor junto com o Regio, então? Com o Regio. Ah, seu pai foi um bom vendedor. E você é um bom vendedor também. Eu acho que eu trabalho no comércio. Meu professor foi bom. É. Tive bons professores. O Regio, meu pai... Embora você seja tímido. Até hoje você é meio tímido? Um pouquinho, né, Zé? Ou você é tímido só com as mulheres? Não, não. Sou um cara tímido, Zé. Patinho, mas você é de uma família de quantos irmãos? Somos em três. Eu e mais dois. Eu e o Ricardo, que também é perigo de Spock. O Spock? Por que tem perigo de Spock? Cadê a orelha dele? Porque ele tinha uma orelha meio diabano e tinha o Jornada nas Estrelas. Ah, tá. E sua irmã que é médica? A Mariana Martins que é médica. A Mariana que é médica. É o Fitalmo. É o Fitalmo, que é um profissional competente, que atua na praça e é muito bacana. Que legal. Mamãe, tá firme aí? Graças a Deus, tudo bem. Tá tudo bem, né? E o Enzo, tá com quantos anos? O Enzo, eu falei dezenove. Nossa Senhora. Tá uma moção já. Tá grande. Que beleza. Parabéns. Patinho, você fez a sua vida? Você estudou o quê? Zé, como você falou, nós seguimos a loja. Meu pai começou a loja em setenta e cinco. Faleceu em oito e nove. Morreu com cinquenta e um anos. O que aconteceu com o João? Meu pai infartou. Morreu dormindo. Eles tinham um sítio lá em Poço Alegre. Estava aí com o Foná, inclusive. Eles iam pescar. E morreu dormindo. É aquele famoso sítio? Isso. Daquelas famosas histórias? É a famosa história que vocês já sabem. E eu entrei, eu fiz administração na PUC em oito e cinco. Aí depois que ele faleceu, me deu a louca, quis mudar de curso, quis fazer economia. Aí acabei de não concluir na faculdade. Aí eu ventei de fazer direito em Itu. Por ser direito em Itu um ano também. E na época passei dificuldades com a loja. Quer ou não quer, depois que o pai faleceu até noventa e quatro. Foi complicado o comércio também, né? Complicou. Também acho que não tinha muita experiência, digamos assim. Veio o plano colo também naquela época. Enfim, vários fatores eu acabei. Mas como agora veio essa pandemia, arrebentou meio mundo, né, Patinho? Então, noventa e quatro, a loja fechou. Até comentando o negócio da loja, ontem postaram no Indaiá Dinossauros no Facebook. O Nelson postou, ah, quem é de Indaiá? Tudo nos fêmeos da loja central. Loja central, eu vi. E eu achei bacana o tanto de comentários carinhosos que vieram no Facebook. Ah, só tem comentário carinhoso. Eu fiquei muito contente. E até emotivo de ver. Só coisas boas, é. É. Então, isso é uma coisa que satisfaz muita gente. Saber que, apesar dos pesados que eu passei na loja, a gente tem, ainda é bem visto na cidade. Não, o respeito que o seu pai tinha, você carrega hoje. Graças a Deus, é. Você carrega no comércio o mesmo respeito. Quer dizer, o pessoal que vai fazer um negócio com você hoje, tem certeza que não tem zebra. Não tem sacanagem. É isso aí. Então, voltando, eu ia fazer direito, também deixei. Veio a crise que eu te falei da loja, acabei fechando a loja. Aí o senhor Ademar me convidou, o Juninho, aliás. Para participar no comércio de veículos. Com a Martini Veículos. Você está há quanto tempo lá? Entre indas e vindas desde 95. 95? São 25 anos, 26 anos. É que eu fiquei um tempo lá com ele, eu saí, montei uma lojinha pequena com o Paulo Bolach, que é o dono da Teira e Joias. Aí eu voltei lá para a Martini Veículos, fiquei mais um tempo com ele. Depois eu saí novamente, porque eu montei uma loja com o Badoli, falecido. O Badoli, que faleceu agora há pouco. O Carlos Valdir Genaro. Isso. Uma grande figura. Gente boníssima também, justamente. Era fantástico. Fiquei um tempo com ele, saí com a loja. Aí o Juninho Martini me convidou de novo, falou, volta para cá. Voltei lá na Martini Veículos e estou lá desde então. Que legal. O Martini que é uma empresa respeitável na cidade. Sim, lá na Martini temos... Você tem certeza que você fez um negócio lá? Procedência, qualidade... Não tem onde ir, né? Não tem. E confiança nos negócios. Não vem falar que tem malandragem que não tem. Não tem sim, picaretagem nenhuma. É, que legal. Mas, Patinho, você, nessas idas e vendas, no comércio e tudo mais, você participa de entidades na cidade que você ajuda aí também, né? Ajudamos muito a APAE, né, Zé? É. A APAE é o carro-chefe nosso. Você trabalha direto nisso, né? Não faço parte da diretoria, mas por trás estamos sempre ajudando. Mas tudo que acontece na APAE está ligadão. Estamos juntos lá com eles. É churrasco da APAE, Zé? Infelizmente agora, com essa pandemia, isso está muito restrito também, né? É, Zé? Hoje as ações nossas têm se concentrado nos chocolates, nas colombas, ajudas de associados. Por exemplo, se a APAE-Xolate, agora que nós divulgamos aqui na TV Sol, foi um sucesso, né? Falei hoje com o Serginho, o Serginho Scupien, passei lá agora à tarde, falei com ele. Todos os ovos foram vendidos, foi um sucesso. Foi um sucesso. E bombons sobraram muito poucos. Então, ele falou, olha, realmente superou nossas expectativas a venda da APAE. A promoção anterior, o que foi mesmo que também foi um sucesso? Eles fizeram uma promoção anterior. No Natal foi feita a Colomba, né? A Colomba. Não, mas depois do Natal, que fizeram agora, fizeram no começo do ano uma outra promoção, que também foi um sucesso. Mas agora me fugiu. Foi feita a Colomba no Natal. Agora fizemos a... A APAE-Xolate. A APAE tem uma marca muito forte, né? A APAE é respeitada, né, Zé? A APAE atende as pessoas mais simples, que têm dificuldade com aqueles que têm necessidades especiais. Não vou precisar o número de alunos que tem lá hoje, porque eu falaria uma bobagem. Mas você vê, tem a outra unidade lá em Pimenta, que atende não só as crianças, como as famílias. Os pais, as mães, né? É uma loucura. Mas nós já voltamos já já para falar um pouco mais da APAE, um pouco desse viés seu. Não comercial, mas esse viés do Jô Simara Aparecido Martins. Esse viés para ajudar aqueles que precisam, aqueles mais necessitados, aqueles vulneráveis socialmente. Até já! Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Toninho. Ótica Carvalho Óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com.br Ótica Carvalho ponto oficial. Ótica Carvalho no Instagram e Facebook.com.br Estamos voltando com essa companhia muito agradável, muito descontraída, que é o Patinho. O Jô Simara Aparecido Martins. Figura carimbada. Um cara respeitável. Um cara que é a porta de entrada da Martini Veículos lá, que é uma empresa muito respeitável também da cidade. Patinho, mas a gente estava falando da sua atuação na benemerência, da sua atuação na retaguarda da APAI. E eu me lembro que a gente falou da promoção de fim de ano e dos panetones. Então a APAI ganhou material para fazer não sei quantos panetones. Aí o presidente, o Fernando Carlos Silvolani, está lá também o Jô Simar, o Serginho Scupien, está lá o Zé Celino Rocato. Eles compraram mais não sei quanto de material e acabou tudo. Quer dizer, não... Não, foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso. A história do panetone no fim de ano, né? Isso aí. Quer dizer, a APAI tem uma força tão grande na cidade, tem um prestígio tão grande pelo trabalho que faz, que é lamentável que ela está amarrada agora pela questão da pandemia. Quer dizer, os recursos são escassos, são limitados. Então, se não tem essas ações aí para a gente arrecadar o dinheiro para a entidade, a coisa não anda. Não anda. Você vê, só no setor ambulatorial são 900 pessoas que passam a mês. Passam por mês. Por mês. Tem 200 alunos na escola normal, do dia a dia. Do dia a dia. Então tem um custo grande isso aí, né, Zé? É. Então... É gigante. A APAI hoje custa, parece que mais de 400 mil por mês. É isso aí, Zé. Quer dizer, é claro que ela recebe um pagamento do SUS pelo serviço que presta. Sim. Recebe alguma ajuda da prefeitura, mas é churrasco, é feira da bondade. Churrasco não pode fazer. Esse é, faz dois anos que não tem a churrasco. Feira da bondade não pode fazer. Não pode fazer esse ano. É, é uma loucura. Mas se lembrou bem, Zé, lá atrás quando a gente fazia as feijoadas de... Fazia feijoada para segurar a onda, para pagar a conta de fim de ano. Justamente. Aí veio a feira da bondade, depois veio o churrasco da APAI. Não sei se você se lembra, mas eles fizeram uma festa do peão, lá em Itaici. É. Para a APAI. Para a APAI. Eu até brinco com o pessoal, se tivessem abraçado a festa, a FAICI seria da APAI hoje. É. Porque até então não existia a FAICI. É, não existia a FAICI. A APAI saiu na frente sempre que a APAI ia com a cara e coragem, né? Justamente. A cara e coragem de tentar arrecadar algum, atrás de uma ideia. Qual é a ideia? Atender aqueles... Necessitados. Necessitados. Aqueles que têm alguma necessidade especial. Agora, logicamente, o pessoal que está por trás, não vamos citar números para, de repente, cair no prejuízo de omitir o nome de alguém, mas tem pessoas boníssimas por trás que nos ajudam bastante. Não, se a gente for citar nome aqui, nós vamos ficar atrapalhados porque é uma lista gigantesca e nós vamos esquecer, certamente, de muitos. Justamente. Vamos lembrar de muitos e vamos esquecer de outros tantos. Também a gente não fala nome de ninguém para não ficar chato, né? Não falar de ninguém se não ficar chato. Vamos falar do atual presidente. Do Fernando? Do Fernando Carlos Silvolani, que é o nosso presidente, que é um coronel da Polícia Militar da Reserva, que tem os seus negócios, mas que trabalha na APAI como se aquilo fosse um negócio dele. Como se ele tivesse o ganha-pão dele. Ele não ganha nada, ele põe no bolso, né? O trabalho está sendo feito lá hoje, aliás, sempre foi um trabalho sério, né, Zé? Nunca teve uma... Sempre foi um trabalho sério, mesmo o Gentil Passione, que hoje é presidente do Conselho de Liberdade da APAI, tem um trabalho respeitabilíssimo, né? Suspeito, fala o Gentil, que além de dar ele como pessoa, o trabalho que ele fez é excepcional. É uma coisa gigantesca. Vamos citar só esses dois? Porque tem outros tantos que, pelo amor de Deus, não vamos nem falar, mas esses dois que a memória nossa alcança, porque nós já estamos com a memória meio atrapalhada, são dois gigantes da APAI, né? Esses caras são dois jogadores do primeiro time da APAI, né? Do primeiro time, nível de seleção brasileira, né? Sem comparação, Zé? Sem comparação. E, Patinho, como é que você está vendo esse negócio da pandemia? Os governos estão agindo bem ou estão meio devagar aí nesse negócio da pandemia? Zé, está complicado para todo mundo. No comércio de veículos, principalmente, o Dória aumentou o ICMS do carro usado. Quer dizer, diminuiu a venda e ele aumentou o imposto, né? Então, isso tem causado muitos problemas para nós. É, né? Não só para nós que... A revenda de autos usados e seminovos, como para as concessionárias. As concessionárias também estão com dificuldade, né? Então, sem contar que não tem mercadoria no mercado hoje. O carro zero hoje tem carros com filha de espera de 120 dias. Ah, é? Está nesse pé a coisa. Porque não tem carro? Está faltando insumos. Está fabricando pouco, né? Está fabricando pouco. A GM esses dias deu, acho que, 60 dias de festa, estou enganado. Fabricação do Onix. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando. Não tem o zero no mercado, não circula o usado. Então, roda o usado. E esse... O usado está meio caro ou está... Zé, como não tem o zero no mercado hoje... Acaba elevando o preço usado. O usado, quem tem um usado bom hoje, acaba pedindo um preço mais elevado, né? Então, o que está de baixo, querendo trocar para o mais novinho, também não troca. Não troca. Trava o mercado. Trava o mercado. Então, essa pandemia tem tantas notícias ruins, né? Tantas dificuldades, vacina que não chega, e sacanagem na vacina. Tem um pouco de tudo, né? Mas a gente ouve tanta notícia que a gente não... Se você for dar ouvidos a tudo, a gente vai ficar louco, né? É. A gente vai ficar louco se ouvir notícia. Notícia boa que nós vimos é o nosso irmão Renato Júdus, que está dando um show aí... De estudar o assunto, de esclarecer, de... O Renato, o pessoal brinca, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi indicar o Renatão. Foi apoiar o Renato para participar de um grupo de gente que trabalha pelos outros e fazendo com uma mão que a outra filma. Eu brinquei, foi o Renato o exemplo do que a mão direita faz e a esquerda não sabe. A esquerda não fica sabendo. Ele fez um monte de ações fantásticas, pessoal. Tem um conhecido nosso que está em Angola agora, revelou esses dias. Olha, o que o Renato me fez, agora eu vou falar. E acabou falando, né? Não, eu fiquei orgulhoso pelo Renato, que eu venho uma pessoa 100%. É, que cara bacana. Dez, muito dez. É respeitabilíssimo, né? É o outro que eu falei, vamos ficar citando o nome, que você não vai começar a elogiar uma, se você elogiar a outra, fica ruim, né, Zé? É difícil, né? Mas é maravilhoso essa atuação desse grupo e tem o grupo da Cássia Amarela agora, que está em uma empreitada, para arrumar cesta básica, arrumar um pouco de suprimento para aquelas famílias que hoje não tem onde pegar, né? As unidades se uniram todas para divulgar esse trabalho que vai ser doado para a Prefeitura. E a Prefeitura, através da Funsol, faz a distribuição dos elementos. Porque a Prefeitura tem a estrutura. Sim. Quer dizer, precisa conscientizar as pessoas a doarem. A doarem. É, e todo mundo pode doar alguma coisa, né, Patinho? Quem tem uma condição um pouquinho melhor, pode doar. Ah, Zé, o que eu falei com o pessoal? Não pode doar uma cesta, dê um saco de arroz, um quilo de café. Meia dúzia de lata de óleo, sei lá. Até o brinquedo, um brinquedo usado, uma roupa. Quer dizer, roupa que está sobrando em casa, não sabe o que fazer. Então, aqueles que puderem doar alguma coisinha para as entidades, façam isso. Tá certo. E aonde que está centralizada essa questão da Cássia Amarela, você sabe? Zé, de cabeça que vou lembrar, tem um ponto lá onde é a Antiga Rodoviária. Ah, no Ponto Cidadão, aqui na 24 de Maio, na Antiga Rodoviária. É uma referência boa para o pessoal. E parece que é o Centro Esportivo do Trabalhador também. Aqui pertinho na Rua Conceição. Vão ser fixados alguns outdoors na cidade e vai ter certinho os pontos. Vai ter uma identificação boa. Mas o Ponto Cidadão, que me lembro de cabeça, que está em um local estratégico ali, né? Tá legal. Esse foi o Jô Simar Aparecido Martins. Jô Simar, fale agora sobre Indaiatuba lá naquela câmara lá de cima. Sobre Indaiatuba, sobre suas atenções para a questão social da cidade. Você que é um comerciante bem estabelecido, que tem um parceiro sensacional, que é a família Martini, o Juninho Martini. Pois é, sobre a cidade, só tenho que agradecer essa cidade maravilhosa, bem administrada pelo Gaspar. Isso é... Não tenho que questionar isso aí. A Martini Veículos hoje está lá desde 94, uma loja respeitada. Como falei, confiança, credibilidade. Uma loja que transparece isso aí. O senhor Ademar e o Juninho são pessoas íntegras, que estou lá com eles todo esse tempo, não estaria com eles se não fossem pessoas boas e honestas. Fala o direito, onde é que vocês estão aí? Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 807. Martini Veículos. Passe lá tomar um cafezinho com a gente, pelo menos, que será bem-vindo à sua visita. Se você não fizer um bom negócio, você pelo menos vai ser muito bem atendido. E se você fizer um negócio, você não vai ser enganado. Pode estar certo disso. Meus agradecimentos ao Josimar Aparecido Martens. Sujeito que tem o apelido de Patinho, porque era introvertido, mas virou um bom comerciante, assim como foi o seu pai. Meus parabéns, Patinho. Não só pela credibilidade que você tem no comércio, mas por emprestar essa credibilidade às boas ações sociais que a cidade empreende e tem que empreender cada dia mais. E você é um pelé nesse time aí, que joga para aqueles que estão lá embaixo, um dia poder receber uma atenção daqueles que podem um pouquinho mais. Muito obrigado pela presença, Patinho. Obrigado. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Toninho.